Música Percorrendo os municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá, Mancio Lima e Rodrigues Alves, o governador Gladysson Cameli foi recebido por centenas de trabalhadores e lideranças sindicais. Na ocasião, foi assinada a ordem de serviço para as obras da Operação Ramais do Acre. E falar mais ainda que essa é a nossa vontade, esse programa Ombro a Ombro, ajudar todos os prefeitos em parceria com todos, para que a gente possa vencer esses obstáculos. O Estado vai investir mais de 2 milhões de reais para compra de combustível, manutenção de máquinas, recuperação de 1.400 quilômetros de estradas e sinais, além da compra de 120 mil litros de óleo diesel. Mesmo trabalhando com poucos recursos, praticamente no limite orçamentário, Gladysson falou sobre os entraves burocráticos, típicos da administração pública. É isso, isso é dando início ao nosso trabalho, a cumprir com as nossas promessas, ajudando todas as prefeituras, honrando o voto que tivemos. E é um desafio, são cinco meses apenas de governo ainda. Tem muitas coisas boas vindo ainda pela frente. Infelizmente temos essa burocracia, como eu já falei, que não estou justificando, só estou dizendo que pode demorar um pouco mais, que as coisas vão acontecer. E estamos aí lutando no dia a dia para atender o anseio da nossa população. O resultado dessa maratona terminou com o anúncio de investimentos com todas as prefeituras do Acre. Hoje, aqui em Feijó, assinamos os convênios com as 22 prefeituras do nosso estado. As duas que nós não foi feito um convênio direto foi Rio Branco e Cruzeiro do Sul, que nós vamos fazer pela administração do DERAC, mas em parcerias no contato com os prefeitos. Música 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 Obrigado.